Eu adicionei uma nova faca Blue Jane no meu inventário e estava procurando um pouco mais a respeito dessa Nomad numa data base, que é um site muito bom que eu uso, recomendo inclusive, que é o CSGO Float. Basicamente nesse site eu gosto de procurar skins com patterns específicos, ir atrás de floats, checar o histórico de trades das skins. Com isso eu consigo ter uma vantagem na hora de comprar ou vender certo item, porque eu também costumo adicionar colecionadores na Steam, não me importa se eles só falam em chinês, eu uso o Google Tradutor, dou um jeito de conseguir as informações que eu preciso e saber preços de itens, informações como exatamente por quanto que um item foi vendido ou por quanto que ele está à venda, para entender como que o mercado de skins se comporta. E fazendo essa pesquisa rotineira na data base de skins, eu descobri que a faca que eu comprei já passou pelo inventário do Monese. Sim, o Monese durante algum momento utilizou a minha Nomad 456, essa aí que eu acabei de comprar, porque eu achei que ela está linda demais no CS2. E outro fato engraçado é que outra Nomad 456 nesse momento está no inventário do Monese. Sim, ele está de novo com uma Nomad Blue Jam, pelo jeito ele gosta bastante de pegar essas facas emprestadas. E quando eu fui checar o histórico dessa faca que está no inventário do Monese, eu descobri que ela já tinha passado pelo inventário do Simple uma vez. E foi aí que eu comecei a me perguntar, será que a famosa Nomad Pattern do Simple seria, na realidade, essa Nomad que eu comprei é 456? E bom, geralmente uma faca tem o nome de um jogador, de um Pro Player, quando o jogador usa aquela faca chama muita atenção. E geralmente é uma faca Blue Jam e é a primeira faca Blue Jam grande que o jogador acaba comprando ou recebendo emprestado. Indo direto ao ponto, no passado tinha uma Karambit Blue Jam que chamava Rico Pattern. Rico foi um Pro Player hoje aposentado e eu já vi muitos colecionadores se referindo a essas Karambits Blue Jams com Pattern 269 como se fosse o Rico Pattern mesmo, tá? E agora? E por que que isso é interessante? Bom, de uma certa forma, traz aí um storytelling, né? Conta uma história por trás do pattern da faca, ela tem um apelido. E aí eu comecei a pensar, porra, se a minha 456 for a Nomad do Simple, eu já posso cobrar mais na hora de vender. Mas eu preciso fazer uma pesquisa antes, porque o Simple também já pegou algumas facas Nomads Blue Jams emprestadas, assim como o Monase. E eu já fiz vídeo no canal no passado falando sobre o famoso efeito Simple, que foi o momento que o mercado de skins de CS reagiu ao fato do Simple estar utilizando uma faca Nomad muito bela, que era novidade até então. E também ao mesmo tempo o Simple estava tendo uma performance muito boa no cenário profissional, portanto o que a gente viu foi uma valorização intensa de todas as camuflagens para a faca Nomad. E bom, eu puxei no histórico, essa faca que o Monase está usando hoje, 286 dias atrás, estava no inventário do Simple. A Nomad que hoje está no meu inventário foi para o inventário do Monase 400 dias atrás. Eu descobri ainda que 537 dias atrás, o Monase pegou emprestada uma Nomad 577. Só que muito antes disso tudo, o primeiro pro player a aparecer com uma Nomad 100% Blue Jam foi o Simple 641 dias atrás. Com a Nomad 577, que até hoje tem o menor float entre todas as dropadas, a mais valiosa de todas. Finalizando a minha conclusão de que a Nomad Simple Pattern, na realidade, é a Nomad Top 1 do mundo, 577. E agora eu acho que eu começo uma nova missão de ir atrás de um novo item para o meu inventário. Porque a Nomad 577 já foi dropada 8 vezes, o que faz ela ser um item um pouco mais fácil de encontrar nesse momento agora. Porque eu lembro que 2 anos atrás, quando o Simple estava emprestando ela, tinham pouquíssimas no mundo. Tipo, 3 dropadas no máximo. Agora com 8 dropadas, fica um pouco mais fácil de ir atrás de uma dessas. Mais de metade dessas Nomads, sendo exato, 5 das 8 Nomads 577 que existem, estão em postos de colecionadores chineses. Eu posso dizer que a minha faca já passou pelo inventário do Monazy, então eu acho que isso dá um overpay. Quem sabe eu não consigo fazer um negócio da China, vender a minha faca Nomad, vender outra skin ou adicionar um pouco de dinheiro. E partir atrás de uma Nomad Top 1 do mundo. Seria muito insano. Para completar, o mais insano seria eu conseguir enviar essa faca de volta. Ou para o Simple ou para o Monazy para eles jogarem o próximo Major no CS2. Esse é o nosso foco, essa vai ser a nossa missão. Vou trabalhar duro para tentar fazer isso acontecer e me desejem sorte.